E o Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO para 2022, que determina as metas e prioridades para os gastos do governo. A previsão é de salário mínimo de R$ 1.147,00 no ano que vem e crescimento da economia de 2,5%. O texto aprovado foi o substitutivo do relator, o deputado Juscelino Filho, que prevê aumento da verba para o fundo eleitoral de R$ 2 bilhões para mais de R$ 5,7 bilhões. O projeto aprovado também destacou a reserva de parte do orçamento para a compra de vacinas e retomada de obras. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.